Música Nesta semana a Prefeitura de Piracuara continuou com a execução de melhorias pelo município. Serviços de limpeza, roçada, drenagem e recuperação de ruas foram realizados em diferentes regiões. Foram contemplados os bairros Guarituba, Bela Vista, Guaritubinha, Jardim dos Estados e Centro. Na rua Eliseu José Hipólito, a Secretaria de Infraestrutura realiza serviços de drenagem e terraplanagem e prepara a via que em breve será pavimentada. Na quarta-feira, Piracuara recebeu a doação de uma ambulância feita pela Autopista Litoral Sul. O veículo foi entregue na Central de Ambulâncias do município por representantes da concessionária ao prefeito Marcos Tesseroli ou Marquinhos. A nova ambulância é equipada com maca retrátil, sistema de oxigênio e maleta de primeiros socorros e vai reforçar a frota municipal, que executa o trabalho de remoção e atendimento da população. A Patrulha da Limpeza da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo esteve no bairro do Guarituba nesta semana. A equipe removeu grande quantidade de entulho e lixo despejados de forma irregular, próximo ao Cras Guaritubinha. O despejo irregular de resíduos é crime em Piracuara. Quem constatar a irregularidade ou alguma outra atividade que cause dano ambiental, pode denunciar por meio do telefone 3590-3509. A Patrulha da Limpeza da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo esteve no bairro do Guarituba nesta semana.